O que é o Batman Cavaleiro Branco? O que é o Batman Cavaleiro Branco? O que é o Batman Cavaleiro Branco? Ela era R$10,00, uma revista de 40, 45 páginas, numa época onde a Panini tinha reformulado as suas revistas e já tinha ficado num valor mais ou menos caro, mas ela mantinha 52 páginas, LWC, no valor de R$7,50, que é o preço de capa que está até hoje. Bem, a série eu não acompanhei, achei muito caro, comprei as primeiras edições, comprei em Cebo mais algumas, mas meio que parei na edição 6 e foram 14. Agora, ela vai publicar essa nova série do Batman, que é o Cavaleiro Branco, que são oito revistas, são menos páginas a custo de R$7,50. Continua sendo caro, continua sendo desnecessariamente com um padrão gráfico elevado. Por mim, eu imprimiria isso, eu venderia, faria a tiragem em um papel cartão, o ótimo papel cartão, são oito edições, 230 páginas mais ou menos, está em pré-venda a versão americana, inclusive ela custa R$70,00 em preço cheio pela Amazon. Em promoção, ela vai acabar saindo mais barata do que a série mês a mês da Panini. E estaria de bom tamanho, se fosse capa cartão, R$30,00. Provavelmente seria lançado em capa dura, pelo cenário que a gente tem atualmente, mas ele ia sair por R$68,00, R$70,00, o mesmo preço do encadernado americano. Seria mais factível, faria mais sentido. Provavelmente, se eu comprar, eu vou comprar a versão americana, capa cartonada, num valor, numa promoção, que deve acontecer lá para o final do ano, quem sabe. Mas enfim, não foi essa a escolha, ficou nesse formato, 28 páginas, 750, papel offset, capa cartão. Ok. Passando isso, a história, ela é uma história legal. O Sean Murphy, ele pega, como eu disse, roteiro e arte, para contar uma história alternativa do Batman, onde a escalada de violência para enfrentar todos os vilões, e meio a uma arrogância que ele tem em ignorar qualquer civil que esteja passando pela frente, simplesmente para conseguir capturar a pessoa que ele está atrás, vai trazer questionamentos sobre a sua atuação. Aqui tem uma cena que ele está perseguindo o Coringa, que ele quase atropela esses trabalhadores aí na rua. E o Batman não quer nem saber, mas isso deixa a Batgirl horrorizada, o Asa Noturna questionando essa atitude. Nas páginas seguintes, ele vai capturar o Coringa, vai bater nele na frente de todo mundo, inclusive forçar ele a tomar uns remédios, que era o remédio pelo qual o Coringa estava atrás, a ponto de quase trazer uma overdose. Ele quase mata o Coringa, as pessoas vêm, os policiais vêm, todos ficam horrorizados, não conseguem fazer nada, mas isso é filmado e é passado em rede, em rede nacional, mas em rede urbana, pelo menos em toda a Gotham, começa a gerar um debate de por que a gente ainda aceita as atitudes do Batman. A primeira metade é uma coisa desenfreada de ação. A segunda metade, o Sean Murphy, ele se baseia na superexposição, em diálogos superexpositivos e que não são... eles são expositivos, mas eles não são desnecessários, eles compõem todo esse cenário, eles constroem o cenário de uma forma bem interessante, para a gente saber a opinião pública, saber a opinião de cada pessoa, sem se tornar cansativo. E aí, o cenário que ele pinta é, ninguém mais atura essa violência do Batman, o Coringa, ele acaba sendo, de forma estranha, mas aqueles remédios que ele tomou, ele acaba sendo curado da loucura dele, descobre-se que ele tem um QI super alto, e ele resolve fazer uma ameaça contra a Gotham, contra a polícia de Gotham, de processar por causa de abuso policial, abuso de violência. O Batman não é policial, mas o Batman tem o respaldo da polícia por causa daquele farol enorme que fica no teto da polícia, por exemplo. Isso mostra como toda a rede policial, ela corrobora o que o Batman faz. Então, ela tem que ser responsabilizada pelas ações de destruição de patrimônio público e, inclusive, causar danos às pessoas e, talvez, até a morte de vilões, mesmo de forma acidental. Aí, enfim, o que o Coringa, ele coloca? Ele oferece seus serviços para prender o Batman. Ele quer se transformar no Cavaleiro Branco, em oposição ao Cavaleiro das Trevas, que Gotham não pode mais suportar. Esse é o cenário, isso que vai se desenvolver nas próximas oito edições, nas próximas sete edições, até um determinado momento, provavelmente, que o Coringa tem que voltar para o que o Batman é preso. Aqui, nas primeiras três páginas, a gente acompanha uma pessoa, que depois a gente vai descobrir que é o Coringa curado, chegando de Batmóvel no Asilo Arkham e indo conversar com o Batman, pedindo ajuda dele para alguma coisa que precisa se resolver. Isso aqui, provavelmente, só vai se resolver na última edição, essa realiança do Cavaleiro Branco com o Cavaleiro das Trevas, mas o grande lance dessa minissérie é essa inversão de valores, essa inversão de personagem, colocando o Batman como o maior vilão de Gotham, enquanto o Coringa seria seu maior herói. Gostei bastante do que foi mostrado até aqui e espero ler o resto dessa história. Eu vou ver como que eu vou ler, provavelmente eu não vou comprar as edições fasciculares, porque eu estou com contenção de gastos. Um dia eu leio essa história de uma forma ou de outra. Mas, enfim, é uma história interessante, bem legal, que me instigou a ler o resto dela. O Sean Muffer conseguiu construir um cenário diferente e que, pelo menos inicialmente, ele soube trabalhar, incitar essa curiosidade para a continuação. Comentem aqui o que vocês acham. Se vocês começaram a ler o Cavaleiro Branco, ou se vocês não vão ler, ou por que não vão ler, o que vocês acham do Sean Muffer e dessa inversão de valores? Comentem aqui nos comentários, a gente conversa lá. Curtam o vídeo, assistem o meu canal, compartilhem, assinem também o Chapéu do Presto lá no Facebook. A gente se vê no próximo episódio. E bons quadrinhos!